Vamos lá então. Boa noite a todos então. Dando seguimento nas nossas apresentações da reunião do Serviço de Urologia. Hoje é um dia muito especial para o serviço porque nós estamos aqui finalizando um ciclo onde os nossos dois residentes do terceiro ano irão apresentar os seus trabalhos de conclusão de curso que é a solicitação e exigência da nossa residência, da nossa pós-graduação. E nós começaremos hoje com a apresentação do Rodrigo Galves Mesquita Martins sobre minha orientação e quero agradecer aqui de antemão a presença dos professores Luciano Alves Favorito e o professor Paulo Henrique Pereira Conte que aceitou o convite para participar da banca examinadora e logo a seguir a gente vai apresentar a segundo trabalho de conclusão de curso que é do nosso segundo residente do terceiro ano, doutor Ulisse Lopes Guerra Pereira Sobrinho sobre minha orientação também e nós convidamos para participar da banca examinadora o professor Luciano Alves Favorito e o professor Rodrigo Ribeiro Vieira Alves. Então nós vamos dar seguimento nessas apresentações passo então a palavra agora para o doutor Rodrigo para iniciar a primeira apresentação do trabalho de conclusão de curso. Boa noite, então dando continuidade hoje eu vou fazer a apresentação do trabalho de conclusão de curso que é baseado em um relato de caso de um paciente operado aqui no Hospital da Lagoa foi um paciente submetido a linfodendectomia de resgate como tratamento de recorrência nodal de um paciente que foi previamente submetido a prostatectomia radical e essa recorrência foi identificada por PET com PSMA. Esse relato foi publicado em outro ano passado nessa revista Jorge Urola Genefrolas Então falando um pouco mais sobre câncer de próstata para mostrar a relevância do tema o câncer de próstata continua sendo a neoplasia do trato urogenital mais comum é o segundo câncer mais diagnosticado entre os homens é a quinta principal causa de morte por câncer no mundo e outra questão importante a respeito do câncer de próstata é que com o aumento da detecção precoce do câncer de próstata com o aumento do número de exames à disposição cada vez mais tem se discutido a respeito do manejo do câncer de próstata com inovações e novas opções porém é importante ressaltar que a prostatectomia radical continua sendo uma boa opção de tratamento para o câncer de próstata mas mesmo uma cirurgia bem sucedida por vezes não significa cura uma vez que uma proporção significativa dos pacientes submetidos à prostatectomia radical vão evoluir com recidiva bioquímica sendo que a recidiva bioquímica pós-prostatectomia radical é caracterizada por um PSA maior que 0,2 alguns estudos mostram que a recidiva bioquímica pode ocorrer de 15 a 40% dos pacientes submetidos à prostatectomia radical então é um percentual importante de pacientes e lembrar que a recidiva bioquímica pode tanto estar associada à recidiva local quanto à distância então essa distinção vai ser fundamental para a gente poder determinar qual a melhor conduta melhor tratamento para esse paciente então agora voltando ao caso ao nosso relato de caso em si o paciente de 63 anos com diagnóstico de denuncação de próstata um glison 6 3 mais 3 a biópsia dele foi indicada por uma elevação suspeita do PSA que nessa época era de 4,8 foi no ano de 2011 esse paciente não tinha comorbidade tinha um performance status de 0 então em 2011 foi indicada a biópsia por elevação suspeita de PSA foi indicada então a prostatectomia radical com linfadenectomia obturatória o laudo espatológico ele foi diferente da biópsia inicial ou seja, teve um upstaging veio como um glison 8,5 mais 3 mas com margens e linfonodos não comprometidos foi um PT2C, PN0 no pós-operatório ele ficou continente porém ficou impotente isso foi realizado em outra unidade não foi aqui no hospital em 2012 o paciente permaneceu com PSA indetectável em 2013 também até que em 2014 em junho o PSA foi para 3,14 ou seja, teve uma recidiva bioquímica em 2015 não tem o relato do PSA até que em 2016 o PSA chegou a 17 na unidade de origem foi iniciada a terapia anti-hidrogênica com ciproterona com a queda do PSA para 10 e então foi encaminhado para o setor de urooncologia aqui do hospital da Lagoa quando ele chegou aqui no hospital foram solicitados exames para novo estadiamento inicialmente com uma cintilografia óssea que não evidenciou imagens suspeitas a partir daí foi feita uma ressonância magnética de abdome e pelve que mostrou nifonodomegalia em cadeia paraórtica ilíaco comum esquerda e ilíaco externa na verdade na transição entre a cadeia paraórtica e ilíaco comum esquerda a partir disso foi discutido com o paciente foi solicitado um PET com PSMA que mostrou captação em linfonodos paraórticos e ilíacos esquerdo sugerindo lesão neoplásica secundária essa aqui é a imagem da ressonância aqui é o linfonodo paraórtico esse outro linfonodo que está na transição da cadeia paraórtica para ilíaca comum e aqui no ilíaco externo esquerdo esse aqui é o PET com PSMA a mesma coisa mostrando aqui a captação em paraórtica ilíaco comum esquerdo aqui no corte transversal aqui um corte mais baixo já no ilíaco comum então em agosto de 2016 foi indicada, foi conversado com o paciente a respeito da possibilidade de linfodonectomia de resgate uma vez que o PET com PSMA confirmou a imagem da ressonância mostrando só a captação naquelas cadeias que eu citei e foi realizada a linfodonectomia retoperitonial de resgate no inventário da cavidade nós observamos adenomegalia em cadeias para caval paraórtica, ilícita externa, obturadora externa o procedimento durou 4 horas a perda sanguínea foi mínima não houveram complicações pera ou pós-operatórias e no sexto dia de pós-operatório o paciente teve auto-hospitalar essa imagem aqui mostra a cadeia paraórtica esquerda que é aumentada antes da linfodonectomia e aqui o aspecto final após a linfodonectomia com a ilíaca externa rebatida medialmente o ureter já todo dissecado tudo já o aspecto final após a linfodonectomia reto-peitonial que foi realizada o laudo espatológico ele evidenciou um carcinoma metastático bilateralmente ou seja, não foi só no lado que o exame demonstrou em cadeia obturatória, ilícita interna, pré-sacral e paraórtica à esquerda o PSA 30 dias após a cirurgia teve uma queda importante ele foi para 2,57 ele manteve esse padrão ao longo do ano um ano depois, no mês 11 ele manteve mais ou menos em 2,51 foi realizada uma nova cintilografia óssea que também não mostrou implantes ósseos secundários e agora em janeiro ele retorna isso já foi depois da publicação do relato de caso com o PSA de 1,45 que é assintomático então um pouco da discussão que esse caso gerou para o nosso serviço então é evidente que a melhora dos métodos de imagem nos ajuda cada vez mais no cenário da recorrência bioquímica em pacientes submetidos a prostatectomia radical como eu falei anteriormente quando existe a recidiva bioquímica você tem que saber diferenciar se é uma recidiva local, se é uma recidiva à distância se é ólico metastático, se não é para você poder determinar a partir daí qual seria a melhor opção para o paciente os métodos de imagem mais tradicionais como tomografia e ressonância elas não têm um bom desempenho na identificação de linfonodos comprometidos os artigos que nós levantamos eles mostraram uma sensibilidade em torno de 40% uma especificidade em torno de 80% para ambos os métodos no nosso caso, no caso que relatamos, chegamos à conclusão que a ressonância ela foi bem sucedida uma vez que era uma carga grande de linfonodos com PSA elevado e acaba que nós ficamos bastante restritos a esses exames por conta da questão da disponibilidade esse doente foi uma exceção que a gente teve acesso ao PET com PSMA o PET de colina também foi empregado mas ele subestima o acometimento nodal e hoje já existe coisa melhor que é o que a gente acabou de citar que é o PET com PSMA ele permite um melhor planejamento terapêutico porque ele é mais sensível e mais específico nos artigos que nós levantamos ele tem uma especificidade em torno de 97% uma sensibilidade um pouco menor em torno de 78% mas de qualquer forma é um método muito melhor já do que os métodos que nós usávamos anteriormente os dados que nós temos hoje disponíveis eles sugerem que nós não devemos apenas tratar o lado acometido no exame de imagem temos que tratar bilateralmente os templates clássicos como o nosso próprio caso confirmou tinha doença bilateral apesar do exame só mostrar a doença de um lado e também pela questão das micrometástases que o PET com PSMA ele tem uma sensibilidade ruim para a micrometástase e também se for outro método utilizar, não tiver à disposição o PET com PSMA utilizar outro método mantém a recomendação de se utilizar de se realizar o tratamento bilateral sempre nos templates clássicos de acometimento local os dados também sugerem que a linfadenectomia de resgate ela pode atrasar a progressão clínica e adiar a terapia hormonal lembrar que a terapia hormonal ela além de ter a questão dos efeitos colaterais do aumento do risco cardiovascular também existe um custo envolvido então talvez a linfadenectomia de resgate ajude nisso em reduzir comorbidades e reduzir custos também e as principais complicações relacionadas a linfadenectomia de resgate foram linforré em torno de 15% febre em 14% dos pacientes e 11% hílio então a conclusão da nossa avaliação da literatura e do nosso baseado no nosso relato de caso a evolução dos métodos de imagem são evidentes e cada vez mais eles vão nos ajudar a oferecer um melhor tratamento um tratamento mais personalizado para o nosso paciente né esses novos métodos que ainda não estão inseridos em guidelines em diretrizes tem que ser apresentados aos pacientes com cautela né para não não fomentar esperanças que não podem ser correspondidas por vezes né estudos prospectivos devem ser realizados para aumentar o nível de evidência que nos ajude a estabelecer as diretrizes né a linfadenectomia de resgate é um caminho para o tratamento de pacientes com recidiva e doença limitada a a linfonodos pós-prostatectomia radical é um método que pode adiar a terapia anti-gidrogênica e quimioterapia ou seja adiar todos os efeitos colaterais desses tratamentos e os custos desse tratamento mantendo também qualidade de vida entretanto né como eu falei anteriormente ainda são necessários mais ensaios químicos para consagrar a cirurgia nesse cenário nesse cenário específico eu gostaria de agradecer a atenção de todos aqui as referências agradecer tanto pela atenção nesse momento tanto pela pela ajuda que vocês todos me me forneceram nesses três anos do apoio todo e também dos colegas residentes que não tem como agradecer mais por toda essa ajuda e toda essa atenção que vocês dispuseram nesse período obrigado bom então eu vou dar seguimento aqui com minha apresentação o meu também foi um relato de caso que a gente publicou na revista o tema é nefrectomia parcial como tratamento de metástase atípica de adenocarcinoma de próstata um relato de caso e uma revisão breve da literatura então o Rodrigo já introduziu o assunto o câncer de próstata é o câncer mais frequente no trato urogenital é o segundo câncer mais diagnosticado entre os homens só perde por câncer de pele não melanoma e é o principal câncer de morte em todo o mundo bom o câncer de próstata ainda tem um grande desafio diagnóstico porque muitos casos são descobertos e diagnosticados já em estágios avançados às vezes por conta de dores ósseas somente em eixo axial em pacientes já idosos então esse é o desafio da urologia da medicina preventiva que alguns são contra mas que nós da sociedade brasileira de urologia recomendamos que é o screening do câncer de próstata para evitar o diagnóstico tardio dessas doenças em relação à evolução da doença as invasões locais são mais comuns ao redor da próstata bexiga vesículas seminais linfonodos regionais e a disseminação metastática geralmente associada a então o principal local que são os ossos a distância são os ossos que são as massas esqueléticas pulmonares ou hepáticas isso decorrente da drenagem da próstata e da sua disseminação que é via linfática e principalmente pela ampla rede venosa ao redor da próstata mas a literatura também já mostrou vários locais atípicos e distintos de metástases não só esses mais comuns entre eles região ocular cérebro trato respiratório testículos glândulas mamaras e parótitas pele e sistema linfático então o nosso relato de caso é um homem de 74 anos que chegou ao nosso ambulatório aqui do hospital com a história inicial de dor lombar bilateral foi solicitado o PSA e o rastreio dele da próstata então em maio de 2015 ele apresentou um PSA inicial para a gente de 323 e um estadiamento clínico pelo exame digital do toque retal o estadiamento clínico T3A foi indicado então a biópsia frente ao quadro foi indicado a biópsia que vem um adenocarcinoma glison 8 4 mais 4 bilateral então realizado o estadiamento clínico desse paciente com cintilografia e TC já na cintilografia já se mostrou múltiplos implantes ósseos secundários tanto em eixo axial quanto já em femur cabeça de femur à esquerda e na TC uma lesão além dessas lesões ósseas uma lesão exofítica sólida num polo inferior do rim direito medindo 4,1 cm por 3,6 com densidade de partes molhas a próxima não tinha plano de clivagem mais entre as vesículas seminais demonstrando a agressividade da doença e o seu estágio avançado nenhum aumento dos linfonodos retroperitoniais mas tinha a linfonodomegalia nos linfonodos obturatórios que como o Rodrigo falou é o sítio principal de metástase regional bilateralmente e ilíacos à direita então essa é a imagem que foi publicada no artigo eu tenho uma tomografia um vídeo rápido na tomografia se for interesse aqui a massa no corte coronal e lateral o corte axial já está aí minimizando aqui esse disco então esse é um vídeo ele está um pouco mais acelerado só para mostrar vai ter um parâmetro da tomografia aqui para o rim direito vai terminar o rim e amassa partes moles no polo inferior renal em íntimo contato com o polo inferior ele já está um pouco mais deslocado inferiormente mas em íntimo contato com a com a cápsula então esse paciente foi iniciado o bloqueio hormonal com análogo primeiro com a bicotamida por duas semanas para evitar o efeito flare e depois o análogo GNRH para tratamento dessas metástases então ele já respondeu bem já que era um PSA de 320 logo no primeiro PSA já foi para 9.5 e a testosterona em níveis de carciação menor do que 50 e em relação a massa foi discutido trouxe em sessão esse caso junto aqui com a equipe da urologia toda do serviço e foi determinado que fizesse uma nefrectomia parcial na impossibilidade de não se distinguir de uma de uma neoplasia primária dos rins então ele foi submetido a uma nefrectomia parcial direita que inicialmente foi iniciada por videolaparoscopia mas por dificuldades técnicas por sangramento a gente optou pela conversão o paciente evoluiu bem três dias de internação o pós-operatório foi tranquilo e o espatológico descreveu inicialmente como uma neoplasia maligna indiferenciada e a imunohistoquímica que foi positiva para o reagente o PSA que indicou que era se tratava não de um carcinoma de células claras ou originário do rim mas sim de uma metástase secundária ao câncer de próstata então aqui são as lâminas essa aqui que está no artigo essa aqui foi a que eu acrescentei mostrando a divisão entre a cápsula e a massa em íntimo contato com o pólo inferior do rim e aqui foi pelo HE mostrando a neoplasia maligna indiferenciada eu tentei a marcação da imunohistoquímica mas o INCA não me forneceu esse material então não foi possível mostrar a foto da imunohistoquímica então após 14 meses de tratamento desde o diagnóstico esse paciente ele desenvolveu uma resistência à castração hormonal ele foi submetido a uma quimioterapia por questões das dores ósseas ele tinha fratura patológica do fêmur esquerdo que a ortopedia abordou e acompanhou mas ele já tinha uma queda do estado geral uma existência renal crônica secundária ao quimioterápico e já uma dor refratária intratável mesmo com doses altíssimas de analgésicos opioides e em 11 de 8 de 2017 esse paciente foi a óbito aqui no hospital por secundária um choque séptico então estudos nos anos de 1998 a 2010 mostraram que cerca de 74 mil pacientes com câncer de prótese foram identificados eles fizeram a compilação desses dados os autores Gandali e colaboradores e os locais mais comuns foram ossos linfonodos distantes fígado e tórax desses 74 mil pacientes apenas 1% tiveram metástases em rim e adrenal essa autora é uma mulher não é o autor mais conhecido de litíase renal mas é uma mulher autora Desai e os colaboradores escreveram o caso de um homem de 72 anos que foi encontrado uma massa renal durante o estadiamento de câncer de próstata recém-descoberto foi submetido a nefrectomia pois foi aventada a possibilidade de um carcinoma de células claras que foi encontrado mas um envolvimento extensivo da adenocarcinoma de origem prostática que foi um achado disto patológico ela abordou a nefrectomia total pensando em células renais mas quando foi fazer isso patológico ela identificou então a doença é uma doença rara mas que de vez em quando é encontrada às vezes em necrópsia muitos artigos falando sobre necrópsia de pacientes com câncer de próstata e aí achavam algum foco de metástase renal desse câncer de próstata a gente fez uma compilação dos casos encontrados na literatura como foram encontrados o material de espatória como foi feito então a maioria por necrópsia biópsia por ultrassom apenas biópsia cirúrgica como achado de cirurgia e no levantamento da literatura que a gente fez o único que foi feito na nefrectomia parcial como forma de tratamento foi o nosso caso que ainda nessa época do artigo ainda estava em acompanhamento mas o paciente faleceu então concluindo a gente tem que a importância de considerar o contexto da doença para poder fazer o diagnóstico de uma pelo menos o diagnóstico dessa metástase é difícil porque é uma massa complexa no rim então o mais comum seria ser o primário já que a metástase para esse órgão é rara mas a importância de considerar o contexto para pensar na hipótese e pensando na hipótese você pode tentar outras terapias como discutir uma biópsia dependendo do quadro do paciente para poder evitar uma cirurgia mutiladora e com potenciais riscos numa doença em que essa exérise dessa metástase não tem ganho de sobrevida específica doença específica e sobrevida global então sempre considerar a biópsia na massa renal nesse cenário de câncer de próstata avançado já metastático e como eu citei anteriormente na literatura o levantamento foi o primeiro caso descrito de nefrectomia parcial para o tratamento de uma metástase renal desse adeno cassinômio de próstata aqui é a capa do artigo publicado que está na cópia entrega aos membros da banca e as referências do artigo publicado e é a capa da do artigo publicado do artigo publicado tem de veriam fazendo o artigo publicado Obrigado.